Rio Que o duroro case todo dia E alegre como uma luz Rio É mar E até não se fazer Ramar O Meur Rio É lua Amiga branca e lua Ele foi o sol Suam sonhos descobrindo tanto EP 음식 Meu Rio Que abrir o barulho é beleza Acaba numa estrada com qualquer destreza Meu Rio Que não tomem porque não se cansa Meu Rio Que balança Sorrio, 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 sorrio Sorrio, sorrio, sorrio Rio que mora no mar Sorrio pro meu rio que tem no seu mar Lindas flores que nascem morenas Em jardins de sol Rio, sei que este veludo Sorrio pro meu rio que se ri de tudo Que eu durara quase todo dia E alegro como a luz Rio, amar É teu não se fazer amar O meu rio é lua Amiga pra quem lua Sou o que só possua São monjos descobrindo tanto azul Por isso que meu rio também é beleza Acaba numa estante com qualquer tristeza Meu rio que não tome um pouquinho nessa cança Meu rio que balança Só rio, só rio, só rio, só rio, só rio Só rio, só rio, só rio, só rio E o meu rio Meu rio E o meu rio Meu rio Tama-te-te-te-te-te